Fala atleta! Rodrigo Tino aqui pra falar pra vocês nesse unboxing Ó, a Maze Fit Stratos 3 Vamos falar do melhor relógio da Maze Fit pra esportista Vamos lá, acompanha aí pra você que corre, que pedala e nada Pra você que ama esporte, vamos lá comigo Então atleta, vamos lá pra esse unboxing Vou abrir pra vocês verem a caixa aqui Recebi ele tem dois dias que eu recebi Olha, abrindo a caixa aqui agora Ó que eu já tô tirando aqui, ó As três pulseiras Vou botar pra vocês verem aqui Ó, três pulseiras, ó, veio uma preta, uma vermelha E uma verde Agora vamos tirar Olha só Aí, tá aí, ó, meu amigo Vou mostrar pra vocês, bem de pertinho Não sei se vocês conseguem ver aí, ó A informação da caixa Tá vendo? Ele tem a função Ultra Power Save Mode Que é o modo de economia Que ele chega a dobrar a carga de bateria dele Ele tem, mais uma vez aqui, né A prova d'água, né Resistente à água a 50 metros Agora, diferente do Stratos 2 Que só tinha o GPS e o GLONASS Ele tem o GPS, GLONASS, Galileu e Beidu Aqui, ó Ele tem a tecnologia Biotrack Então ele tem um batimento cardíaco muito mais preciso do que a sua segunda versão Multisport Ele chega a marcar incríveis 80 sports Aqui é o Always On Display Que o display sempre ligado Multisportivo E ele também marca o VO2 Então vamos abrir Uma caixa muito mais bonita do que a do segundo Agora vamos abrir a caixa dele aqui agora Olha ele aí É bem bonito Olha só Tá esperando esse monstro aqui chegar Rapaz Tá aí Tá aí o cara aí Vamos ver agora a caixinha dele Eu tinha visto Diferente do outro Esse também já Ele está com manual em português E ele tem aqui outro manualzinho Que ele mostra a técnica de corrida Então esse foi o unboxing E o carregador Que ele em vez de clique igual a versão do Stratos 2 Esse ele é magnético Então vamos lá Então é isso aí, atleta Pra quem não me conhece Chegou aqui agora no canal Meu nome é Rodrigo Tinoco Sou ultramaratonista Corredor Amante do esporte como você E você que está aqui Você viu aí na chamada aí O relógio Amazifit Stratos Que é o relógio mais completo da marca O Amazifit é uma marca da Huami Que é uma subsidiária da Xiaomi Eu tinha feito um vídeo Desse camarada aqui Que é o Amazifit Stratos Que é o 2 Que é o Pace 2 Eu fiz um comparativo na prática com ele Eu fiz um box Fiz um treino de 5km na rua E um treino de 21 em trilha E eu comparei com o meu TomTom Que é o relógio mais útil Que eu sei que tem uma medição legal E ele bateu certinho Então eu estava procurando Como eu vou correr Vocês todos já sabem A usa dos anjos em 2021 Se Deus quiser E vou estar no 235 E serão 3 dias E esse relógio de todos da marca Ele no modo ultra com o nível de bateria Ele promete 70 horas No modo contínuo de GPS É isso aí 70 horas E eu tenho 60 horas para terminar a Huawei Eu vou fazer uns testes com ele Eu sei que quando você aumenta A capacidade de bateria Quando você desabilita várias funções Quando você entra no modo de economia No ultra mode Ele compromete um pouquinho A gente sabe Da precisão do GPS Então eu vou fazer uns testes Para ver como ele é preciso No modo ultra economia Para ver se é mínimo a perda Então é ele que eu vou usar Esse relógio aqui Ele consegue marcar incríveis 80 esportes É incrível Eles melhoraram o sensor de batimento cardíaco dele Ele está agora com a tecnologia Biotrack Que é muito mais precisa Eles melhoraram E uma coisa que Uma crítica que eu ouvi muito Das pessoas falarem Que é a tampa do segundo Que eu particularmente Eu nunca tive problema até hoje E quem tem ele há anos Não teve problema Uma sugestão que eu dou para você Se você puder usar apenas o relógio Quando for correr Ou fazer atividade Ou pedal Usa ele só quando for fazer atividade Não precisa ficar usando no dia a dia Porque você tem uma atividade Você quebra ele Desbarra em algum lugar Então você pode Acontecer vários acidentes Então O meu tom tom Para ter ideia Eu estou com ele já tem 4 anos 4 anos E não tem um arraiado no relógio Mas eu só uso para fazer a minha atividade física Então são alguns cuidados que a gente toma Que você vai ter maior durabilidade No seu relógio Então a Xiaomi melhoraram A tecnologia No terceiro relógio Eles colocaram Agora Ele tem os dois botões E ele tem esses dois aqui Para cima e para baixo Está vendo? Que vai facilitar Você Na usabilidade do relógio Ele também já aponta Assim como o 2 Com 2 GB de música Você pode colocar 2 GB de música nele Parear Bluetooth Com fone Bluetooth E você pode ouvir sua música Suas pedaladas Sua corrida Ouvindo Sua música Sem a necessidade Do seu telefone Então Está aqui Eles mantiveram isso A pulseira também é removível Tanto que eu mostrei as reservas Você pode trocar A pulseira de 22 mm Então o Stratos 3 Eles mudaram O chip dele Mas ainda continua sendo Um chip da Sony Só que esse Ele é muito mais avançado E ele consegue pegar Os 4 GPS GPS GLONASS BEIDU E GALILEU Eu vi alguns unbox De pessoas falando Que não tem como Você simplesmente pegar Não Você realmente Você consegue Definir quem você quer Aquelas configurações Se é GPS Mais GLONASS Se é GPS Mais BEIDU E se é GPS Mais o GALILEU Lembrando que O GPS É o norte-americano O GLONASS É o GPS russo BEIDU É o GPS chinês E o GALILEU É o da União Europeia Mas de qualquer forma Ele é muito preciso E eu estava pesquisando Ele é o mais rápido Que é o sinal de todos eles De todos da marca Até porque Ele é o mais caro De todos eles Eu pensava que o T-REX Fosse fazer alguma frente Mas teve até comentário De pessoas falando Que o problema Do T-REX Ele perde sinal de GPS Que é uma falha gravíssima Você perder sinal de GPS Num túnel Beleza Ele compensa Depois que ele passa do túnel Ele consegue fazer Aquele cálculo ali E ajustar o pace E a distância Agora em campo aberto Ele não pode perder sinal de GPS A tela do Stratos Assim como é o segundo Ele é transflexiva Porque como ele é baseado E ele é voltado Para o esporte Então na luz Você não vai ter problema De enxergar a sua tela Porque ele é transflexiva Legal isso aí Para quem treina na rua Ele não é uma AMOLED Igual os outros modelos Como o T-REX Mas ele tem uma tela Muito legal Flexiva Que eu já mostrei Nos vídeos Eu mostrei No próprio comparativo Dos sketches Como ele bate Quando bate luz legal Como que ele acende Isso é muito legal Então a Maze Fit Stratos 3 Diferente do 2 Que o encaixe dele De carregamento Era com clique Esse aqui É com Magnético Olha que beleza Legal E ele é USB E você vai carregar No seu computador Beleza? Por que isso? Porque eu tenho um amigo Que falou Rodrigo meu telefone Está com Meu relógio Está demorando muito Ele demorou 24 horas Para carregar o relógio dele E falei Pô não é possível Falei Tu ligou no computador? Não Ele ligou onde? No celular Falei Pelo amor de Deus Como é que você faz isso Rapaz? Você não sabe a potência Ainda mais Carregador Turbo Não faça Ele demorou 24 horas E não carregou tudo Então Carrega no seu computador Beleza? Fica a minha dica aí Teve um inscrito No canal Farias Alves Que ele tinha perguntado Lá no unboxing Do segundo Do Stratos 2 Se tinha em português Não tem Ainda não saiu Uma atualização em português Para o Stratos 2 Embora o Bip Já tem Ele em português E o Stratos 3 Ele já está em português Completamente português A atualização saiu Já tem uns 6 meses Então Vou mostrar para vocês Quando fizer o comparativo Igual fiz no Stratos E um longão no final do ano Com o Stratos 3 Vou fazer o teste Tanto com o Stratos 2 Num pulso E o Stratos 3 Num outro pulso Então vou testar a bateria E precisão também Num longão Que acaba sendo ainda De 100km Beleza? O que eu peço para vocês Vocês que estão assistindo Até agora aqui Antes que se esqueçam Para vocês Se inscrevam no canal Porque eu vou Se inscrevam no canal E marquem as notificações Porque eu vou estar fazendo Vários vídeos Falando de relógio Falando de relógio De corrida De tênis De suplementação Tudo voltado no esporte E você vai estar acompanhando Você vai ser notificado Porque olha só Só nesse relógio aqui Eu estou fazendo Eu fiz esse unboxing Eu fiz do Stratos Vou fazer do Bip Do Stratos 2 Vou fazer do Bip Vou fazer o comparativo Na prática Em rua Nos 5 Nos 21 Nos longos Então Se inscreva no canal aí Dá aquela força aí Para continuar fazendo aí Esses vídeos para vocês Beleza? Beleza atleta? Então o Stratos 3 Ele está já em português Cara Legal Então espero que eles já Disponibilizem Via atualização O português também Para o Stratos 2 Embora É muito simples O inglês É um inglês bem técnico É run Não tem muito Não tem texto Acho que é bem tranquilo Você mexer Mas alguns ainda Têm dificuldade Então o Stratos 3 Ele já está em português O Stratos 3 Ele Muito parecido com o 2 Ele tem a sua Carcaça Parecendo fibra de carbono E que seu aro Ele também serve Como antena Para poder captar melhor O sinal de GPS No Stratos 2 A captação dele É muito rápida Toda vez que eu ligo Ele demora menos de 10 segundos Para captar o sinal Então Na prática Eu vou mostrar para vocês Como isso aqui é só um unboxing As avaliações Eu não estou mostrando O telefone O relógio ligado Mexendo Porque eu não preciso Eu vou fazer isso depois Para vocês Tanto a usabilidade dele No idioma em português Vou ensinar vocês A fazer intervalado O estreno de tiros Nos relógios Todos na Mazefit Porque é a mesma coisa Porque o aplicativo agora Foi unificado É o mesmo É o Zep Então o Stratos 3 Ele já está com o chip Da Sony Que é o mesmo usado Para você ter ideia Nos relógios Da Polar Olha só Os relógios da Polar Que são Bem mais caros Que são um excelente relógio Então está a mesma tecnologia O sistema de medição De análise Do treino Continua sendo O First Beat Que é a mesma da Garmin Então eu não preciso nem falar Que é sensacional Esse relógio aqui Esse relógio aqui Ele é sensacional Eu já queria ele há muito tempo Porque ele tem um GPS incrível Ele tem uma tela incrível Ele é bonito demais Ele tem uma marcação De batimentos Muito boa E ele tem Uma bateria Um GPS Gravação incrível 70 horas Então vamos fazer esse teste Na prática aí Vai ser bem legal Atleta Um amigo meu Ultramaratonista Que vai correr o AI Comigo 235 Ele perguntou uma vez Sobre o Stratos 2 Se você teria como Colocar o mapa nele E eu falei Não sei Mas eu aprendi Que você pode Desde o pênis Do primeiro você pode Ele perguntou Se teria como Colocar o mapa E você pode Você pega o GPX Você conecta o relógio No computador Você abre a parte de mapa E você coloca lá Vamos supor que você baixou Um mapa de Vamos dar um exemplo aqui Trilha trans carioca Você quer aprender uma trilha Você pega ele Coloca nessa pasta E quando você For iniciar a atividade Eu vou mostrar pra vocês Na prática Quando começar a atividade Vocês vão descer E vão seguir mapa Então ele vai mostrando Na tela dele O percurso E vai dizer Se você errou ou não Isso aí Cara É muito legal Isso daí É como se você fosse usar O Google Maps Que você vai seguindo É muito parecido Cara Isso aí é bem legal Então essas são as principais informações Que eu queria dar pra vocês Tenho certeza que você Que calma nesse canal aqui Você já deve ter pesquisado Um pouco sobre O Amazfit E o Stratos 3 Esse relógio aqui É Pelo que eu Já pesquisei sobre ele É um relógio Sensacional Sensacional É só elogios É o melhor relógio Da Xiaomi Não precisa nem falar Então se você perguntar pra mim E aí Rodrigo Quanto foi esse relógio Como eu falei Ele veio apenas com essa Igual foi no Stratos 2 Então quando eu comprei ele O que tinha que comprar O relógio Era a pulseira preta Reserva Mas eu queria fugir do padrão Eu queria uma Eu gosto de pulseira Colorida Diferente Então eu escolhi mais duas Ó Eu escolhi A preta vem nele Então eu escolhi Uma verde E uma vermelha E essas duas Então foram três pulseiras Olha aí Três pulseiras Mais o relógio A Maze Free de Stratos Nessa pandemia E eu paguei apenas O que eu achei barato Oitocentos e sessenta reais Então a Maze Free de Stratos Umas três pulseiras Oitocentos e sessenta reais Esse relógio aqui Eu tive a ajuda Do Sr. Mário Pra poder comprar Então quero agradecer Sr. Mário Pelo patrocínio do canal Ele tem me ajudado bastante Mário Muito obrigado Te agradeço Do fundo do coração E tenho certeza Que Deus te recompensará Cem vezes mais Obrigadão Sr. Mário Então é isso aí Atleta Então essas foram Informações fundamentais Que eu tenho Pra mostrar pra vocês Do A Maze Fit Stratos 3 Esse excelente relógio Vou estar fazendo agora Os comparativos Porque eu falar pra vocês Que o relógio é bom Eu posso falar o que eu quiser Que é bom Que é ruim E agora E na prática Vou fazer o teste na rua Vou fazer o teste Na trilha Vou testando Porque na trilha É bom que eu teste Na altimetria Porque ele tem barômetro Então você vai ter uma Medição muito mais precisa Na altimetria Da altura que você está Você gosta de montanha E vou fazer um teste longo No longo Vamos ver como ele suporta Em longa duração Então Mais uma vez Eu peço Encarecidamente pra você Você que está aqui Se inscreva no canal Dá aquela força Eu sou o Rodrigo Tinoco Ultramaratonista Eu corro Eu pedalo Eu amo esporte Assim como você Eu tenho certeza Que você também ama esporte Então escreva no canal Marque no sininho Para você ser notificado Para ver se são comparativos Você pode dar sugestões Tem dúvida Faça pergunta Aqui na descrição Do vídeo Aqui Que eu respondo Todas as notificações As perguntas Respondo todo mundo Com o maior prazer São vocês que motivam A estar sempre Querendo fazer Um trabalho melhor Eu não recebi Nada de ninguém Nenhuma empresa Me enviou o relógio Então eu faço Isso aí de coração E é pra te ajudar É pra te ajudar É meu prazer Que eu tenho Então Pode perguntar aí Qualquer coisa Levantar alguma sugestão Que eu vou responder Com o maior prazer E é isso aí Pode contar comigo Eu conto com você Beleza atleta Então é um abraço E que Deus abençoe você